Você tá tentando abrir a porta? Hein? Não tá conseguindo? Noa! Para, não tem que ser, para. Não para. Ó, você não conseguiu abrir a porta do guarda-roupa? Não, né? Ó, ó. Ó, gente. Ficou? Ficou bom, viu? Olha lá, olha lá. Ó. Ih, não tá conseguindo abrir, Noa? O que será que aconteceu? Hein? Olha no espelho. Olha lá. Como você gosta desse olhar no espelho? Hein? Agora aí não tem perigo desse espelho cair, né? Hein? Aqui, você não vai abrir? Ó. Ai, não abre mais. Como gosta de um canto. Vem pra cá. Vem. É. Isso. Tenta abrir a porta. Gente, deu super certo, viu? Aí, ó. Mamães, super recomendo. Um detalhe, eu conversei com uma pessoa e ele falou que depois que o bebê dele cresceu, ele foi tirar, saiu tudo a tinta dos móveis. Sério? Aham. Bom, vamos ver os próximos capítulos. Tenta abrir a porta. Tenta abrir a porta. Tenta abrir a porta. Vamos lá.